Olá, meu nome é Arthur e eu vou fazer um vídeo sobre pônes. Beleza, a primeira coisa é sobre o pôno. Quando você está num compromisso super importante, ultra mega importante, você está com aquela vontade de peidar, aquela vontade de soltar um pêndulo tão grande e você não pode. Daí você solta, pensando que é aquele arzinho, daí a hora que você solta, sai um raio, um raio do Thundercad. E ele sai da minha sala, sai da minha sala. Agora eu tenho uma musiquinha para vocês. O pé dá um telegrama enviado do intestino Avisando o chefe bunda Que o trem bosta está passando O pé dá um telegrama enviado do intestino Avisando o chefe bunda e demais está passando.